Fala tio Chico, beleza? Ô tio Chico, eu tô com a síndrome do Fufu Formigante, cara Eu tenho um Onyx 2015 que tá chegando nos 100 mil quilômetros E uma Tiger 2018 que tá chegando nos 50 mil quilômetros E tu sabe que essas quilômetros pra cima, depois pra vender é soda, né? É o palavrão, cara O que que tu acha? Fica mais aí um tempo pior que eu assim, eu troquei pneu, fiz toda a revisão nos dois Estudando no carro quanto na moto Pra ficar por um bom tempo, mas eu sei que depois lá na frente pra revender vai ser complicado, né? Mas é aquela coisa, compra consciente, né? Pensando na aposentadoria já, valeu tio Chico Um beijo, um beijo De Barros Seguinte, cara, se você já tem o veículo quitado e a moto, junta dinheiro pra pegar um zero, pô Você vai ficando com o veículo e com a moto e vai juntando dinheiro Quando você tiver dinheiro pra vender os veículos e renovar, pagando a vista, aí você vende Essa é a lógica Se tá quitado, junta o dinheiro, vai usando, cara Para de ficar tendo esse tipo de pensamento Ah, porque vai desvalorizar Não, cara Só desvaloriza se você não usar Se você tiver usando com o comitante, juntando dinheiro Aplicando dinheiro pra fazer a compra, renovar, pagando a vista Não tem desvalorização Porque você tá usando e juntando dinheiro pra renovar É assim que se faz, cara Então, essa questão de desvalorização é uma situação mental Ela só existe quando você deixa o bem parado Quando você não usa Aí desvaloriza Mas se você tá usando, tá fazendo valer Tá quitado E você com o comitante, ou seja, ao mesmo tempo tá juntando dinheiro Não tem desvalorização nenhuma Você vai, pode até aumentar o outro veículo Mas você vai tá juntando dinheiro Quando chegar o momento que você tiver com o montante Pra poder vender o teu bem Ou carro, uma moto E renovar, pegar um novo Pagando a vista Show de bola, velho É assim que tem que falar Tá É assim que tem que fazer Um beijo E eu espero que todos vocês pratiquem isso Principalmente quem tem veículo quitado Essa é a lógica Presta atenção Eu queria muito que vocês ficassem atentos a isso O pensamento do De Barros É um pensamento muito comum Entre nós A gente fica preocupado mais com A quilometragem do veículo E a depreciação desse veículo De acordo com a quilometragem Mas, na realidade O que nós temos que ficar preocupados É aquele veículo, ele tá me servindo Eu tô rodando, eu tô usando Então ele não tá sendo desvalorizado Você tá usando Ele tá servindo pra um propósito Lembra do que eu sempre falo aqui Moto é propósito Veículo é propósito Qual o propósito? É pra se deslocar? É pra trabalhar? É pra dar prazer? Vai ter um propósito Né? Vai ter algum propósito Tá sendo útil? Tá funcionando? Tá? Show! Usa! Usa! Faz valer! Se tiver quitado, melhor ainda Faz valer, vai usar Desconecta esse negócio Mas tá desvalorizando Esse é o pior pensamento Pra quem comprou um veículo É melhor alugar Se é pra ficar pensando Mas tá desvalorizando Não compra veículo Né? Aluga Não compra Vai de Uber Pega uma moto alugada E vive assim, cara Você vai ficar desconectado Sem problema Mas se você tá com o veículo quitado E Tá preocupado A moto tá chegando a 50 mil Passou de 50 mil Faz o seguinte Fica com a moto Usa a moto E faz um planejamento Pra você trocar essa moto Daqui a um ano Dois anos Vai depender de quanto você tem Pra poder Aplicar um dinheiro Aportar um dinheiro aí Numa aplicação Todo mês E você fazer um planejamento A coisa que o brasileiro não faz É planejar, né? Não faz Então, pra você que tem moto quitada Você vai fazer um plano O que você quer fazer? Você tem uma moto Eu vou citar um exemplo Você tem uma moto de 150 cilindradas Tá quitada E você simplesmente Eu não vou falar trabalho Porque trabalho O desgaste É maior, né? Pra quem trabalha Em cima das duas rodas É uma ferramenta É um ganha-pão É uma ferramenta de trabalho Então eu não vou colocar nessa situação Porque é uma situação Um pouco diferente Mas pra você Que tem uma moto Para deslocamento Que é a grande maioria dos brasileiros Você tem uma moto De 150 cilindradas No caso do Do De Barros É diferente Ele tem uma moto De alto valor agregado Mas dá pra colocar aqui Você tem uma moto De 150 cilindradas Você tá Querendo trocar Porque a moto Já tá com 50 mil Quilômetros rodados Já tá mais velhinha É sua desde zero Né? Você tem, sei lá Dez anos a moto Cinco Não importa Mas já tá bem rodada E você já tá E você já tá percebendo Do formigando Gente, é irracional É irracional Numa conta 12, 24 meses Colocando aquele valor Quando chegar no montante Que você vai poder trocar Pela moto De função Eu vou estar usando a moto Pagando Pô, tio Chico Mas aí demora demais A vida é curta Então, como disse lá Aquela moça A Raquel, né? A Raquel lá Que eu falei no outro vídeo Que tem um perfil lá no Instagram Raquel Finanças Né? Lá no Instagram Quem acha que a vida é curta É que tem Essa pessoa que acha que a vida é curta É que ela tem Uma percepção muito rasa De alcance pessoal Né? Ganhos Ela não usou essa palavra Mas De que evolui Na vida Sabe? Então, quem tem Quem acha que a vida é muito curta É porque tem uma sensação muito rasa De evolução pessoal na vida Né? Ela falou algo mais ou menos assim Então, não caia nessa Não caia nessa ilusão De achar que a vida é curta Eu tenho que viver o mais rápido possível É porque você tem uma percepção muito rasa De sua evolução pessoal Então, não A vida Ela dá pra se viver bem Com planejamento Eu não tô falando de guardar riqueza Mas sim se planejar pra você Dar um passo à frente E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto